Pasta 26, o caso açougueiro. Vamos? Disse o proprietário do condomínio seguindo ao apartamento fechado. Um sujeito bem engomado e de cara fina, seu nariz mais parecia uma estaca funilada para baixo. E o seguiram, agora pelo corredor, passando por algumas portas. Certamente, pelo que a senhora Helena residia. Essa dama gostava de um bom perfume, isso é certo. Observou o inspetor. E buscaram, junto ao Monsieur Laurent, a porta. Ele abriu, dando a se ouvir o clique agudo do trinco em dourado opaco. Lá dentro, um funesto breu. Uma bagunça nunca vista. Nada no lugar certo. O cheiro forte de... Bom, não sei mesmo informar-lhes o que era. Acho que o detetive Wallace pode descrever-lhes. Por ele ser muito bom nisso. Ou, quem sabe, o nosso herói. Por ter tido algumas vezes curtas com a vítima. E entraram na sala pisando em ovos. O Sr. Laurent os mostrou todos os ambientes ainda com alguns móveis deixados pelo antigo inquilino. Dois quartos, uma sala espaçosa, uma área de serviço um tanto bagunçada aos cacos e um pequeno banheiro bem conservado mostrando o ar feminino. O detetive observava, juntamente com o inspetor Leroy, os detalhes do que via, tentando encontrar alguma prova relacionada ao caso Helena e ao açougueiro descrito por Walt Scott. O que me diz? Perguntou Laurent após as entradas e saídas deles nas dependências do imóvel. É para o senhor, inspetor? Não, não. É para o amigo aqui. Disse batendo no ombro de Walt, que ficou um tanto surpreso, franzindo o senho das pancadas sentidas. E o que achou, rapaz? É de seu agrado? Fez Laurent. Bem, disse Walt, com certeza é bastante espaçoso, mas... E silenciou, aos olhares franzidos dos dois oficiais para ele. Sim? Fez o proprietário esperando a resposta do suposto novo inquilino. O senhor está a par do caso Helena Faye? Perguntou o detetive para aquele homem sério tentando fugir do assunto do aluguel. De certo que estou, sim. Todos aqui nesse condomínio sabemos o quão bárbaro ocorrido e isso tem sido ruim para todos, inclusive para mim. Imagino que sim. Observou o detetive. Foi por isso que perdeu o inquilino deste seu. Não sei bem o porquê dele sair. Fez ele cortando o oficial. Mas confesso que ele era bastante misterioso, isso sim. E digo mais aos senhores. O inquilino levou as cópias das chaves porque não me procurou nem deixou com ninguém daqui do prédio. Misterioso? Perguntou o detetive surpreso. Poderia nos dar mais alguns detalhes sobre o tal? Porque eu deveria. Observou o homem também estupefado, estampando seriedade. Estou sabendo o que o senhor é, quem está no caso Helena. O vi outros dias pelo condomínio. Está interessado no imóvel ou... E se fez um súbito silêncio. Todos intactos. O inspetor Leroy desviou o olhar ao detetive e fez um sinal positivo para ele num curto movimento com a cabeça. Sim, disse o detetive. Somos nós. E estamos... Silenciou e desviou os olhos novamente. Seu olhar buscou o inspetor que fazia sinal agora de negativo para o detetive. O senhor Wallace então continuou. Estamos mesmo interessados em saber mais sobre o antigo inquilino desse lugar. Antes de fechar o negócio com o amigo. Concorda? Certamente que sim. Disse o homem fitando-os. E sabia das reais intenções de vocês quando me procuraram? Tecnicamente, não era um morador e sim uma moradora. O quê? Fizeram todos surpresos ao mesmo tempo. E se olharam de súbito. Walt respirou profundamente aliviado. De certo, eles não teriam algum sinal do açougueiro. E aquilo, para ele, seria providencial, para que o Walt Scott relaxasse por alguns dias. Como assim uma... Fez o inspetor. Por que a surpresa dos amigos? Perguntou o homem cortando-os. Acreditem, ela era uma boa pagadora. Nem toda mulher depende de um homem. Isso é perceber Natal quando esteve por aqui. O senhor teria, por obsequio, o nome da inquilina? Disse o detetive. Ele pensou por uns minutos em reflexão e falou. Não é da minha índole fazer esse tipo de coisas com meus ex-inquilinos. Mas se é por uma boa causa, posso sim revelar a tal moça, que me parecia muito estranha para os padrões sociais. Mas peço-vos sigilo com a minha pessoa, porque não pretendo ser alvo de alguns maníacos da cidade. Compreendem? Os dois oficiais deram de ombro ao mesmo tempo. Está aqui o nome dela. Fez o proprietário dos quartos e entregou a eles um pedaço de papel curto escrito em letra árabe, algo como Suq Abdallah. O sobrenome era da senhorita Afan, mas o nome não batia com o dela. Aquilo soou muito estranho aos olhos deles. Não seria Afan, senhor Lohan? Perguntou o detetive examinando o papel. Foi o que ela me falou e assinou. Veja aqui mais abaixo. E lá estava assinado. Suq Abdallah. Isto está me soando muito enigmático, não acham? Observou o inspetor. Poderíamos ficar com a folha para fazer uma cópia, senhor? Ele a sentiu um tanto desconfiado, pois não desejava mesmo ser alvo de um suposto criminoso à solta. Aproveite, disse o inspetor para o detetive. E tire uma foto do documento, se possível. A intenção do inspetor era pesquisar em árabe os sinônimos daquele nome, porque, por ser o detetive, um poliglota, já tinha certeza do idioma das palavras ditas por Walt em suas crises de sono profundo. Aquela fora uma manhã bastante proveitosa para eles. Agora, era só esperar a identificação da moça em bordô para mais uma próxima averiguação da suspeita sobre ela. E no caminho de volta, o inspetor falou. Pensei que resolveríamos uma coisa e foi outra. Está parecendo até um efeito dominó ou um labirinto sem saída. O que acha disso, detetive? O detetive apenas fumava em silêncio reflexivo, em tragos longos. E, baforando mais algumas vezes, resolveu falar. Pelo menos temos um peixe, quase na isca. Agora, quanto ao tal açougueiro do Sr. Walt, ainda é uma pista mal resolvida. Não sei mesmo como se dará isso. Nem se a digital colhida na porta principal do prédio apresentou algum vestígio do tal que nos desse alguma clareza. Se esse açougueiro for mesmo o culpado e não acharmos outras evidências, serão dias de chateação com o chefe. Isso é certo. Observou o inspetor. E o corpo da vítima apresentou algo de estranho? O resultado sai amanhã da perícia no laboratório do Adigene da App Science, em Chateau-Terry. Não só do corpo, mas dos objetos que recolhemos da vítima. Após a digital coletadas em todo o material, teremos que averiguar as dos moradores do edifício para uma confirmação mais certa. Com certeza será um trabalho árduo de fazer. Será um tanto incômodo, isso sim. Falou o inspetor. É verdade. Confirmou o detetive. Mas é o nosso trabalho, não é? O inspetor assentiu vasculhando Walt pelo retrovisor como de costume, deixando-o um tanto incomodado. Afirma aqui que, se Walt Scott pudesse, ficaria muitos anos sem ter que olhar para a cara gorda daquele policial na sua frente. Sempre o achou, desde o início, um tanto ridículo nos primeiros momentos do caso Helena. Engolia-o porque era o jeito. Agora, em se tratando do Sr. Wallace, Walt o achou bastante simpático e amigo, mas também desejava não mais ouvir pelo menos um ano. Walt fez um inspetor tirando-o da divagação. Você não teria algo mais, mais descritivo do tal açougueiro para facilitar nossa investigação? Algo que nos desse alguma pista mais concreta? Pense um pouco, Sr. Scott. Walt ouvia aquilo arrumando sua caderneta. O que eu poderia ter a mais, além da cara assustada daquele estranho homem vestido naquela bata suja? Pensava ele. E, de repente, gritou. A bata! A bata! A bata? Perguntou o inspetor, assustado do grito do rapaz eufórico. Do que está falando? O que houve, Sr. Scott? Fez o detetive quase mastigando o charuto do susto que levou observando-o pelo retrovisor. O estranho estava vestido numa bata comprida, bem encardida e com algumas manchas. Disse Walt animado. Não deveríamos averiguar algum açougue no bairro ou nessas redondezas? Sr. Walt Scott? Observou o inspetor em palavras espaçadas. Uma ideia esplêndida sua. Não das melhores, mas é uma pista para achar o tal. E caso ele for mesmo um açougueiro, o que acha, detetive? Uma ideia maravilhosa é essa. Está de parabéns, Scott. E deu meia volta buscando aquele bairro parisiense de modo que Walt quase se jogou de cadeira estofada à curva feita. O caso é, mesmo não sendo o tal, o criminoso, mas ele, com certeza, terá algo a relatar aqueles gritos naquela manhã de domingo, por ele ter retornado ao edifício às pressas, dando a certeza de que saberia do ocorrido. É ele! Gritou Walt, vendo-o de costas. O carro foi freado repentinamente, de modo que o Walt quase bateu de cara no encosto da frente. Onde? Falou o detetive vasculhando todo o ambiente. Aquele lá, ali! O oficial desceu rapidamente do carro e seguiu o estranho, deixando-os ainda no veículo longo. Não queria perdê-lo de vista. Tinha pressa no caso de Helena, por pressão do seu chefe. E qualquer suspeita, para ele, seria um prato cheio. Walt encheu-se de medo, descendo logo atrás. E lhes digo, ele era mesmo um frouxo e sempre foi para esse tipo de coisas. Seu estômago iniciou uma série de dores apertadas, como se fosse abrir ali em duas bandas. Franziu o senho, segurando a barriga e se dobrando para frente, ficando já todo vergado, corando-se em sua própria tensão. Encostado naquele automóvel, evitou aproximar-se do indivíduo que o atormentava em seu drama, seu trauma daquela outra manhã. Não demorou muito e o oficial alcançou o rapaz um tanto encorpado para o Walt. Já era bem trivial, devido ter tatuado aquela cara em sua mente perturbada daquele dia terrível. Mas o inesperado aconteceu. Assim que o oficial botou a mão no ombro do suspeito que seguia pela calçada a passos apressados, ele se virou assustado. Tchau. Tchau.